O que aconteceu na semana passada? Bom, gente. Eu acho que antes de mais nada eu devo uma desculpa a vocês. Eu acho que antes de mais nada eu devo vir aqui e me desculpar sobre o que aconteceu na semana passada. Eu acho que eu agi impulsivamente. Eu estava com muita raiva. E eu vi os comentários do vídeo. Eu sei que muita gente concordou comigo. Mas não foi a coisa certa a se fazer, gente. Porque eu era uma criança. Um cara tem 14 anos de idade. Eu deveria ter mantido a calma. Então, antes de mais nada eu quero pedir desculpa. Olha, tudo rabiscado essas coisas, cara. Não faz nada certo, mano. Mano, nada certo, velho. Isso é muito bom, pelo amor de Deus. Pô, espere aí. Quero começar a conversar um pouquinho. Vou colocar uma ideia de homem para homem. Pode meter o pé de pé que a minha irmã não vai levar você. Calma, cara. O que aconteceu? 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 Na verdade, eu já sabia que todo mundo merece uma segunda chance. Não é, Paty? Com certeza. O que a sua mãe falou, ele está muito arrependido. Eu acho que ele realmente... Eu não sei porque a gente não entendeu até agora o motivo que levou ele a fazer isso. Mas talvez depois que a sua mãe tenha conversado muito com ele, ele bateu a consciência e ficou arrependido. E também... Eu devia ter pego mais leve, cara. Eu era uma criança. Mas foi na hora da raiva. Não, na hora da raiva. Eu entendo, João. Eu não vi. Por isso que eu estava tranquila. Talvez se eu tivesse visto, eu também teria ficado muito brava. Mas... Eu entendo que foi na hora da raiva. Mas ainda bem que você tem a consciência de saber que todo mundo merece uma segunda chance. E a gente tem que escutar ele agora o que ele tem para dizer. Bom, gente. A coisa é que ontem a sua mãe ligou dizendo que o seu filho ia vir aqui em casa pedir desculpas. Tipo... Eu falei... Não, pode me ligar. A gente conversa. Aí ela falou... Não, ele vai ir na sua casa pedir desculpas. Eu acho que depois que ela viu o vídeo... Ela provavelmente deve ter visto o vídeo... Aí ela caiu a ficha que foi pesada mesmo. Sim. É... Porque o Gabriel não estava falando nada. O Gabriel estava quieto, coitado. Bom, ele vai vir aqui daqui a pouco. Acho que daqui a uns 30 minutos ele vai chegar aqui. Ele disse que quer conversar comigo. Eu gravo? Eu vou gravar, né? Eu não sei. Eu não vou estar com a câmera na mão. Eu vou deixar parado em algum lugar. É bom você gravar porque da mesma forma que você mostrou ele fazendo errado. Se ele realmente estiver arrependido, tem que mostrar o certo agora. Sim. Se você não está entendendo nada, gente... Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou procura no canal. Se diz que um amigo do Gabriel veio aqui em casa para fazer trabalho de escola. E acabou xingando ele um monte. Foi tenso. Mas enfim... Ele vai vir aqui daqui a pouco para a gente conversar. E espero que possa ficar tudo bem. Eu também já estou mais tranquilo. E também reconheço que agi da forma errada. Mas enfim... Vamos ver o que ele tem para dizer. Vamos entender o motivo do porquê ele agiu daquele jeito. E aí? E aí, irmão? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, eu vim aqui para pedir desculpa para você, teu irmão e tua família por ter feito aquilo. Porque eu fiz aquilo aqui na escola de mistura. E aí, todo mundo na escola fica, tipo, falando que eles precisam limados. Eles precisam chato, isso e aquilo. Daí, eu meio que entrei na onda e fiz engraçado. E agora, depois que eu vi o vídeo, eu vi a cagada e fiz e liguei para pedir desculpa para vocês. Entendi, irmão. Você está fazendo isso porque você está arrependido ou porque você está me lembrou? Porque eu estou arrependido, né? Você queria entender, mano, o que, tá ligado? Porque o Gabriel ficou muito triste e isso me deixou muito triste também. Mas, eu quero pedir desculpa também, porque o Gabriel, você entende, mas era meu irmão, entendeu? Eu também fiz. Era meu irmão e é assim que a gente pude aqui, claro, entendeu? Uhum. Mas, ah, que bom, mano, acontece. Espero que seja de repente, de verdade. Então, eu pedi desculpa para acertamente pelo que eu fiz e... É isso, mano. Desde que as pessoas, tipo... Antes de você conhecer uma pessoa, se alguém fala muito mal daquela pessoa, pra você... Você tem que conhecer a pessoa primeiro, tá ligado? Pra você, tipo, te dar uma conclusão. Porque você não viu. Não é assim, cara. Ele podia ter te xingado. Ele podia ter falado um monte de coisa, cara. Ele podia ter falado um monte de coisa pra você e não falou nada, velho. Ele é um cara bom, um cara humilde, entendeu? Eu cheguei aqui e vi a decisão bem humilde de trazer ninguém mal no meu filho. É, eu não fiz. Não, mas tá... Tá de boa, então. Tá de boa. Só que, se pudesse pedir desculpa pra ele mesmo. Posso chamar ele, não sei o que mais, ok? Gabriel! Obrigado! Bem-pontos. Por que tal? Beleza. Eu não quero ärlig sculpture aquele dia que eu vi casa, pra estudar nas provas, e... Eu fiquei arrependido depois que eu ouvi o vídeo, eu vi que vocês não são esse tipo de gente que são desumildes, não tratam alguém mal, daí eu fiquei arrependido e eles vêm aqui e me desculpem. Então eu espero que você me desculpe. Desculpe aí. É isso então. E cara, só uma dica mais que eu te dou para o que eu falei, tipo, você procura conhecer pessoalmente, sabe? É isso, cara. Os amigos lá da escola também tem uma ideia de você, né cara? E é do seu... E é isso que eu ouvi falar assim em casa da vida, tá ligado? Mas pessoas que não são boas pelo jeito e elas vão colocar cor. Tipo assim, escolha suas amizades, que eu quero dizer, entendeu? Para você não acabar caindo mais em roubado. Entende? Então é isso. Valeu, tudo bem, tudo junto. Tá desculpado? Me desculpe também naquele dia. Eu acho que é uma mãe. Fala com a sua mãe também. A gente escuta para ela. Até mais. E aí Paty, o que a mãe dele falou? Nossa, a mãe dele estava muito envergonhada. Sério? Ela estava muito envergonhada. Ela disse que nunca na vida ela imaginou ele falando daquele jeito. Tanto que quando eu liguei para ela, ela falou que achou alguma coisa estranha. Ela achou que eu estava mentindo. Entendi. E quando saiu o vídeo, ela ficou chocada. Ela falou que ele estava de castigo. Cara, sabe o que é? É que nenhuma mãe ensinou o filho assim. E ele na frente dos pais não é assim. Sim. Ele só é assim na escola. Mas eu achei que ele estava realmente arrependido. Não, eu também senti que ele estava arrependido. Mas a mãe dele ficou... Eu acho que qualquer mãe, né? Mãe, diante de uma situação dessa, o filho xingar o outro ia ficar muito envergonhado. Com certeza. A gente fica... Sem saber a reação. Ela falou que estava trabalhando quando eu liguei para ela. Sim. Aí ela falou assim... Nossa, na hora eu falei... Eu vou buscar meu filho xingar. Essa gente estava mentindo. Ela achou que a gente estava mentindo. Ainda bem que eu gravei. Você viu, velho? Vocês viram falando para mim que eu gravo tudo. Porque tem coisas que eu não preciso gravar. Mas olha aí. Se eu não tivesse gravado, a mãe dele não teria acreditado. Ele teria continuado fazendo as mesmas coisas que os outros. Pelo menos agora a gente pode pensar que talvez ele possa mudar de atitude de verdade. Entendeu? Mas eu acho... A situação da mãe dele ter feito ele vir aqui e pedir desculpas. Eu acho que isso vai ser uma lição para ele. E ele vai mudar de atitude. Eu tenho certeza disso. O Gabriel estuda com ele. Então o Gabriel vai poder contar para nós depois se ele realmente mudou. Mas eu acho que vai. Eu acho que o arrependimento foi verdadeiro. Eu também acredito. Mas que bom. Que bom que foi resolvido. Que bom que eles se entenderam. Sim. Pois é. Mas tem um problema, mãe. O problema é que o Pia falou para mim. Ele escutou todos os amigos dele. Tipo assim. Os amigos dele falaram que a gente era metido. Que a gente era isso e aquilo. O Gabriel era animado. Então não é só o Pia. Mas João, tem muita gente que acha isso. Tem muita gente que acha que a gente é metido. Que a gente se acha. Que a gente não é humilde. Tem muitas pessoas. Mas tem algumas pessoas que levam isso ao extremo. Que acaba deixando isso agressivo. E isso é errado. Porque você achar alguma coisa de alguém não tem problema. O problema é quando você age com relação a isso. Sim. Por exemplo. A gente recebe muito hate nas redes sociais. Xingando a gente. E por coisas totalmente desnecessárias. Então o problema não é você ter uma opinião. O problema é você ir lá e destilar o ódio para a pessoa. Exatamente. Primeiro a gente tem que conhecer. Exatamente. Na real. Como é. Independente do que a pessoa é ou não. Não tem que xingar. Não tem que... Exatamente. Exatamente. Por mais que a gente fosse... Não importa. Não importa, cara. Cada um faz o que é da vida. E não tem... E outra coisa. Nós estávamos dentro da nossa casa. Exatamente. Ela veio procurar aqui. Veja. Você sabe o que ele queria? Eu acho que ele queria chegar para os amigos dele e falar... Eu xinguei. Eu amorei eles. Sim. Então. Mas é importante agora ele vir e ter mais contato. Talvez brincar com o Gabriel qualquer dia. Sim. Se o Gabriel quiser. Sim. Eu acho que não tem como forçar e empurrar uma amizade forçada. Com certeza não. Mas dependendo do dia a dia... Se o Gabriel ver que há uma mudança sincera e que ele está se comportando bem... Eu não vejo nenhum problema dele vir aqui em casa novamente. Porque da mesma forma que ele pediu perdão, a gente tem que perdoar ele de verdade. Eu perdoei mesmo. Eu perdoei de verdade. Pronto, gente. Tudo resolvido. Eu estou com o peso tirado também das costas. Eu juro que estava me sentindo um pouco mal pela minha atitude. Mas é assim, mano. A vida é perdoar. A vida é perdoar. Jesus ensinou a gente a perdoar. Jesus ensinou a gente a amar os nossos inimigos. Então... A gente fala bastante de Jesus aqui no canal. Mas não só fala como tentar ser igual a ele. E tentar ser pessoas boas. E o perdão é uma dádiva linda. É difícil perdoar em certos momentos. Mas você tem que tentar pelo menos. É importante perdoar. Veja, eu perdoei ele. Ele tirou um peso gigante das costas. Mas é isso. No final é tudo bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no botão do like para me ajudar. Não esquece de se inscrever no canal. A gente está quase chegando a 9 milhões de inscritos. Falta muito pouco. Esse é o ano dos 10 milhões. Se você quiser entrar nessa jornada comigo. Ajudar a divulgar o canal para os seus amigos. Mandar os vídeos no grupo do WhatsApp da família. Vai ser sempre bem-vindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente se vê amanhã porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. E até amanhã, gente. Tchau. 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 Tchau.